Fala pessoal, beleza gente? Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante. Nós vamos falar sobre a cultura pop japonesa e o Japão de hoje em dia. É claro que quando a gente fala de Japão sempre tem dois grandes contrastes. Tem a galera que pensa justamente naquelas coisas da filosofia oriental, coisa mais antiga, arte da guerra, artes marciais, esse tipo de coisa. Porém, não é só de coisa antiga que vive um país. Na verdade, o Oriente inteiro tem muito mais do que somente coisa tradicional. Então, para usar buts de coisas tradicionais do Japão, eu também sou. Mas hoje vamos falar de cultura pop japonesa e do Japão de hoje em dia. Então, quem nunca viu algo japonês no seu cotidiano? Bom, eu acho que é impossível uma pessoa viver no Ocidente hoje em dia sem ver algo japonês. sério mesmo, gente. E não é só isso. Está em toda a cultura pop. A gente vê diversas coisas do Japão, né? E também vemos não só isso, mas também em diversas marcas. A gente vê marcas de carro. A gente vê diversas adaptações da Netflix. Vemos muita coisa em relação ao Japão moderno. Olá, Cláudia. Koninichiwa também. Então, o que a gente vê com o Japão, né? E com tudo relativo à cultura pop japonesa, é que está ao nosso redor. Inclusive, o Japão atual, moderno, né? Com carros, com máquinas, com computadores, animes, mangás, filmes e muito mais, está mais presente em nossa vida do que muita gente imagina. Tem gente que não é otaku. Opa, estúdios Nihon, Koninichiwa também. Konbamá. Então, o que acontece? Tem muito mais do que somente essa questão de imaginar samurai e sushi. Você vê a própria palavra karaokê. O karaokê é algo japonês. Tem Mitsubishi, Toyota, Sony, Toshiba. Tem muita coisa que está presente no dia a dia. A Yamaha. E olha que a Yamaha também tem muitas linhas de bateria, né? Então, até na música, sem ser música japonesa, sem ser um J-rock ou um J-pop, você vai ver o Japão de hoje em dia. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com o Japão moderno, o Japão da cultura pop. E o Japão que muita gente cria interesse para aprender japonês. Porque geralmente, pelo menos com a minha experiência, uma das pessoas que querem aprender japonês vem de dois, basicamente dois ramos. Ou essa pessoa gosta de cultura pop japonesa ou ela pratica alguma arte marcial. Isso nos casos de pessoas que procuram por interesse próprio, por hobby. Fora aquelas pessoas que precisam aprender porque vão trabalhar. Bom, essas aí muitas vezes vão para o Japão e realizam o sonho de muita gente geek que quer ir para lá, mas não dá o devido valor e fica reclamando das coisas. Quem nunca viu alguém que reclama das coisas, né? Então, o Japão que a gente vê nos animes, no dorama e tudo mais, que tem aquelas cidades, aquelas luzes, isso existe. E é interessante porque a imagem que eu tinha antes de ir para o Japão, só através de coisas de cultura pop e tudo mais, era diferente. A imagem que eu tinha do Japão na época... A imagem que eu tinha do Japão na época era que tudo era tecnológico, que tinha toda aquela tecnologia, que tinha diversos prédios, luzes, e que as pessoas sempre davam rápido de um canto a outro, usavam terno, né? A gente sempre vê aquela imagem dos japoneses todos vestidos de roupas formais, cruzando grandes avenidas movimentadas, né? Porém, o Japão não é assim. E é interessante porque nem mesmo nas grandes cidades de todos os lugares são assim. Existem bairros residenciais em Tóquio, por exemplo, que você vai ver casas. E quando você sai de um centro metropolitano de um Japão, até você chegar em outro, você vai ver um interior gigantesco. E quando eu digo interior, não é feito no Brasil, né? No interior do Brasil, você vê cidades como Caruaru, Campinas e demais outras, né? Até Petrolina, que são grandes, que tem tudo. Não. Lá, o interior, é interior mesmo, assim, tipo, é plantação de arroz, tudo verde e estradas desertas. E você, às vezes, fica olhando assim para um lado, para o outro, e você se pergunta, eu estou no mesmo país de uma hora atrás, que estava cheio de carro, de trem, de trem-bala, inclusive, de gente falando de robôs e tal. Mas essa é a realidade do Japão. É um país de um contraste muito grande urbano e que a gente se diverte bastante na questão pop, né? E também aprende muita coisa legal no Japão tradicional, né? Se eu chegar no Japão, ainda vendo? Cara, você vai se decepcionar. Esse Japão aqui, tradicional, né? Do que a gente imagina de filme oriental, está acabando. Está acabando, cara. Está acabando. Esse Japão aqui, você vai encontrar em alguns lugares como Nara, como Kyoto, que tem mais templos, mais coisas tradicionais, mas já misturado, já misturado muito com o moderno. Uma coisa que eu vi muito interessante em He Made eram vários prédios gigantes e entre um prédio e outro, em um espaço que não dava pouco mais, dava um pouco mais de dois metros. Tinha um pequeno templozinho, né? Uma miniatura lá, pras pessoas poderem fazer alguma oferenda, né? O que é engraçado, porque era algo bem tradicional, né? Aquela arquitetura, num espaço pequeno, apertado, no meio de grandes arranha-céis. Então, o que acontecia? Você estava andando na rua, às vezes nem percebia que tinha um templo ali, porque você só via prédio. Tem lugar que você abre a janela e, em vez de dar pra uma vista, você vê a parede de outro prédio maior ainda. Coisas da vida. É interessante porque, quando a gente fala de cultura japonesa, do Japão moderno, e vem essa parte de cultura pop, anime, mangá, dorama, J-pop, J-rock, a gente vê que muita coisa que é popular no Brasil, do Japão, não é popular no Japão. Por exemplo, o National Kid, ele tem um status cult no Brasil, foi reprisado várias vezes, é um dos tokusatsus mais referenciados, né? Pelos especialistas no Brasil, né? Os entusiastas dos tokusatsus no Brasil. E, gente, pra quem não sabe, o tokusatsus é um termo genérico. Geralmente, pra se referir a aquelas séries japonesas, em live action, né? Em gente, carne e osso, que tem robô gigante, que tem superpoder, que é parecido com o Power Ranger, né? Só que é original, né? Que o Power Ranger já foi uma versão americanizada de um tokusatsus de lá. E a gente vê, por exemplo, o National Kid, que é super cult, super cultuado pelos estusiastas aqui no Brasil, não fez sucesso nenhum, nem no Japão, e nem em lugar do mundo algum. Só no Brasil. Inclusive, muita gente japonesa, né? Que estuda o assunto, né? De mídia, de arte moderna, essas coisas. Fica impressionado com esses efeitos que acontecem, né? Por que que foi popular só no Brasil? E por que ainda é? Tem status cult entre os especialistas no dia de hoje, que é um tokusatsu bem antigo, em preto e branco. E não só isso. Por exemplo, se você pegar uma das franquias de anime mais populares no Brasil e na América Latina, Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiros do Zodíaco, gente, não é popular no Japão. Não é. Pelo contrário, é visto já como uma coisa ultrapassada, velha, enquanto no Brasil, na América Latina em geral, e também em alguns países europeus, como na França, Espanha, Portugal, eles ainda têm um status, ainda têm nome, hoje em dia, ainda é relevante, quando você vai no Japão, ninguém mais quer saber de Cavaleiros do Zodíaco no Japão. As pessoas falam, ah, isso é coisa de gente velha. Pra você ter ideia, aquela Luzodíaco no Japão surgiu nos anos 80. Só chegou no Brasil em meados dos anos 90. E desde então é reprisado várias vezes em diversos canais, abertos e fechados. Porém, Senceia não é popular no Japão e é popular no Brasil. E eu quebrei a cara com isso, porque eu achava que ia ver várias coisas legais. Animes que eu gosto muito, Senceia e Digimon. E esses dois não foram lá esses grandes sucessos lá no Japão. Ah, isso aí. Concordo, concordo, a gente é fã de tudo, consegue aproveitar. E tem muito anime, coisa que é popular lá que eu não conhecia. Por exemplo, eu não conhecia o Doraemon. Eu conheci o Doraemon no Japão. E eu acho que não é tão popular aqui. Eu conheço uma ou outra pessoa que conhece o Doraemon, mas a maioria das pessoas que eu conheci no Brasil que conheceram o Doraemon ou moraram no Japão ou tem descendência japonesa e conheceu por algum conhecido que foi morar no Japão, algum parente e tal. Mas não é lá essas coisas aqui. E o Doraemon é um dos animes mais populares do Japão junto com o Anpaman. Eu não tenho nada de Anpaman aqui porque é pra criancinha pequena, mas Anpaman também é muito popular entre todas as idades. Eu fui até pro museu do Anpaman. Vou ver algum dia pra fazer um TBT do Anpaman Museum. E esse daqui também que me deram falou que era muito clássico lá. E eu não conhecia. Se alguém conhecer fala que já assisti que já assistiu ou que já leu. E essas foram coisas que eram populares no Japão e que não são tão populares no Brasil. E tinha também alguns clássicos e clássicos não morrem. Só que no Japão nem todo mundo sabe por exemplo que Hokoto no Ken é um meme. O pessoal não sabe lá que é que é um meme. E eles não sabiam que era um meme. e tipo cara esse anime é uma lenda é antigo o mangá também é super da hora mas o que o povo quer saber de Hokoto no Ken mesmo é um meme é isso que a galera sabe aqui no Brasil sobre Hokoto no Ken e no Japão todo mundo conhece só pelo anime pelo mangá e só é Hokoto no Ken massa da hora e aqui é um meme e tem outros animes que você encontra lá com maior facilidade da Shonen Jump principalmente que aqui tiveram seus tempos áureos mas foram esquecidos com o tempo por exemplo Shaman King essa aqui é a versão japonesa gente Shaman King que continua relevante no Japão aqui foi meio que esquecido né só o pessoal que viveu mesmo a época e tudo mais lembra né de Shaman King agora se você for para um otaku mais novo por exemplo é muito provável que eles não conheçam Shaman King isso é interessante porque a gente vê essa questão da popularidade do gosto quem diria por exemplo que Fullmetal Alchemist que teve uma explosão tão grande em todos os lugares que eu conheci no Brasil no Japão todo mundo falava muito desse anime e assumi do nada não é feito Dragon Ball Dragon Ball e Cavalo Zodíaco aqui no Brasil são eternos passam sempre em todos os lugares eu nunca vi uma pessoa enjoar ou falar mal de um desses dois e o Naruto e o One Piece estão seguindo esse mesmo barco para ser sincero eu nem sei se o One Piece é tão velho quanto Dragon Ball e Cavalo Zodíaco porque é muito longo mas se alguém souber e me diz aí se é da mesma época se o One Piece é da mesma época do CDZ e do DBZ outra coisa bacana também que eu descobri que também é muito popular lá eu não sabia que era popular porque geralmente eu só procuro mangá mesmo para poder ler eram esses cards de artes eu via muito aqui o pessoal fazendo de filme comprando os graphics cards os livros de imagens e tudo mais de filme mas lá eles também tem o costume de ver essas coisas comentários das gravações e tudo mais do anime e para quem nunca leu um mangá de Code Gears eu descobri para um amigo meu que é só o anime que tem os robôs gigantes se você lê Code Gears no mangá não vai ter nada de robôs gigantes vai ser só história mesmo e se você para para pensar dá para fazer Code Gears sem os robôs gigantes sim outra coisa também pronto esse aqui foi outro também desses livretos de artes que eles fazem que eu não vejo ser popular aqui no Brasil eu nunca vi de anime e de mangá essas coisas eu só vi esses esses livretos gráficos com imagens e tudo mais eu via de filme de série os posters também eu achei interessante porque eles ainda tem muito esse negócio de poster por lá e eu faz muito tempo que eu não vejo por aqui essas coisas de poster e tudo mais e uma coisa que eu achei rara mas que consegui e que eu nunca mais usei porque eu não uso mouse foi o mousepad mas isso tem aqui também é porque eu não uso mais mouse mas se você é gamer PC gamer você provavelmente usa mouse você pode pegar vários mousepad super da hora por lá e as miniaturas aqui né são sempre muito caras o pessoal que faz esses colecionáveis essas miniaturas gastam uma fortuna e tal você vai comprar os brinquedos da Bandai também para colecionador é tudo muito caro e lá era super em conta e tipo por exemplo esse aqui do Vedita a Blue não sei se dá para ver direito é tipo é de boa lá você pega bem baratinho e aqui é caro isso aqui ainda está na caixa mas ó oficial da Bandai eu nunca entendi porque que aqui essas coisas são sempre tão caras é leve a questão do transporte não é nada demais e a maioria dos lugares que eu vejo não importam né tipo a maioria dos lugares são negócios pequenos que compram e depois revendem tem chaveiro de tudo também como esse chaveiro do Kakashi você encontra chaveiro de tudo e até hoje as pessoas usam aqueles coisinhas penduradas no celular bom pelo menos até 2016 que foi quando eu voltei do Japão e fiquei pensando a gente nunca mais fez isso acho que paramos de usar essas coisinhas penduradas nos celulares porque quando surgiram os touchscreens eu acho acho que não é só na época do celular de flip que a gente vê algumas pessoas utilizando aquelas coisinhas penduradas no celular e as pessoas ainda usam no Japão com bastante frequência mas o que eu mais pude perceber é essa questão que no Japão você pega o novo você pega o pop sem se desfazer sem você destruir sem você desvalorizar o velho você tem uma união do velho com o novo que é muito boa você tem esse sincretismo do moderno da inovação com a tradição enquanto aqui no ocidente há muita muita briga muita discussão no do que a questão dos tradicionalistas versus progressistas isso não existe lá você pode inovar você pode pegar mais novidade mais novos costumes mais novas tecnologias e ainda assim você ainda vai ter o respeito ao velho não cara eu não tinha visto eu vou dar uma olhada lá fica tranquilo qualquer coisa eu procuro e já te mando um oi para poder subir que as vezes fica muita mensagem e talvez não estava mais embaixo e o que eu acho que eu fico pensando sobre isso é porque muitas vezes aqui principalmente quando a gente está numa sociedade que está sempre mudando estamos em momentos de conflitos políticos muito grandes o que acontece a gente termina tendo que escolher um lado não eu vou escolher o lado da inovação não eu vou ficar somente defendendo o progresso porque tem que ser ciência porque tem que ser tecnologia mas você apoiar e querer inovar não impede de você respeitar as tradições e a cultura que seu país construiu da mesma maneira que você respeitar a tradição e a cultura tradicional do seu país do seu folclore da sua língua dos jeitos e gestos e movimentos artísticos não impede que você aprecie o novo e que você abrace o novo eu fiz um podcast uma vez falando sobre essa questão de que no Japão eles gostam muito de saber da cultura estrangeira sem desmerecer a cultura local e da mesma maneira que eles fazem esse equilíbrio de ter orgulho de ser japonês e abraçar o que é estrangeiro e querer aprender sobre aquilo nós também podemos aprender com os japoneses a respeitar as tradições gostar do antigo e ao mesmo tempo abraçar o novo e descobrir mais e mais coisas para fazer o progresso você a gente tem que a gente pode aplicar isso no Brasil muita gente está desiludido com a situação do país está triste e tudo mais por causa dos momentos ruins que temos vivido cada vez mais porém tem tanta coisa boa no nosso país a gente vê tantos pensadores Joaquim Nabuco Castro Alves João Cabral de Melo Neto grandes escritores jornalistas grandes grandes nomes vultos históricos como Ariano Suassuna como Santos Dumont Olavo Bilac Oswaldo Cruz e a gente não pode apagar esse legado mas da mesma maneira que a gente não pode apagar esse legado a gente também não pode esquecer que ainda existem pessoas ainda existem cientistas acadêmicos novos vivos que estão procurando inovar que estão procurando cura de doenças que estão procurando facilitar nossa vida com novas técnicas de engenharia de arquitetura existe também a questão do programa espacial brasileiro existe muita coisa a gente abraça o velho respeita as tradições aprende sobre o folclore tanto nosso quanto de outros países expande nosso conhecimento e ao mesmo tempo que a gente faz isso tudo a gente respeita e caso você seja da área busca a inovação vamos falar sobre o Japão cultura japonesa cara você pode pesquisar no Instagram pelo Budocast é um portal com diversos podcasts sobre cultura tradicional japonesa então se você gosta de artes marciais de filosofia de samurais essas coisas como por exemplo karatê ou coisas assim você pode acessar lá Budocast com K eu posso até te mandar vou te procurar vou te procurar lá no direct eu fiz inclusive um podcast em parceria com ele falando sobre as diferenças e rivalidades de Kansai e Kanto que são duas regiões diferentes Kansai é Nara Kyoto Osaka enquanto Kanto é aquela de Tóquio Yokohama Ibaragi então dá uma olhada lá no Budocast você vai curtir bastante então é isso pessoal espero que tenham gostado é mais essa questão de mostrar que tipo o novo e o velho eles podem andar juntos você não precisa ter que escolher um lado existem várias coisas legais nem tudo que é popular no Brasil que vem do Japão é popular no Japão e nem tudo que é popular no Japão é popular no Brasil a gente viu isso com animes e mangás aqui que eu mostrei pra vocês e nem sempre as coisas que são adaptadas americanizadas fica muito legal o original é bem melhor o original gente então espero que tenham gostado não se esqueçam gente que vocês podem me seguir lá no Youtube o link tá na bio eu vou pegar eu vou upar essa live da gente também lá no Youtube pra vocês terem acesso total e também que qualquer dúvida que vocês possam ter pode me perguntar aqui nos comentários como também pode falar num direct pra mim eu procuro sempre achar todas mesmo que as vezes seja difícil então studies in home foi mal eu vou fazer tudo certinho então cara eu tô fazendo um pouco curto mas procurando fazer com mais frequência procurando fazer quase todo dia pra poder ter sempre material novo e qualquer dúvida qualquer um que você tiver dúvida pode perguntar aí se vocês quiserem saber qualquer coisa em relação a cultura japonesa a como é viver no Japão ou então sobre sistemas de transporte público ou então como você vai fazer câmbio qualquer coisa é só perguntar e uma coisa bem interessante em relação a aprender japonês é que se você for ocidental as vezes vai acontecer o que aconteceu comigo de você falar em japonês com a pessoa ela olhar pra você se assustar com o seu rosto e falar que não fala inglês aí você fala não, mas não tem problema eu vou falar em japonês e ela é, mas eu não falo em inglês e você tem que explicar pra pessoa em japonês que você vai falar em japonês isso as vezes acontece e se você não fala inglês pode se preparar que se você for ocidental eles vão sempre ter certeza que você é fluente e se for uma criança ela pode até te perguntar como resolver uma tarefa de casa em inglês isso já aconteceu gente é bastante comum pode crer vão perguntar pra você ajudar no dever de casa vão perguntar essa cara de pergunta aleatória em inglês tipo quantos anos você tem o que você faz da vida o que você gosta olá Thelma tudo bem vão perguntar tudo em inglês eles vem o ocidental eles já imaginam aquele cara fala inglês quantas vezes eles já não me viram e disseram ah americajin ah um americano ficava é assim continentalmente um americano mas não um estadunidense ah se você sabe japonês já ajuda é mais fácil mas aí você vai ter que explicar em japonês que você não fala inglês e que você fala português aí se eles tiverem alguma dúvida em português que é mais difícil aí você responde e muitas vezes eles não sabem nem onde fica Portugal então eles olham assim tipo portu que língua é essa aí você fala é prima do italiano e do português aí eles vão falar ah entendi e vão mudar de assunto infelizmente os japoneses a maioria não sabem nada de português e não tem muito interesse mas se você fala espanhol ou se você fala italiano eles acham línguas muito bonitas aí o que você faz qualquer coisa você fala assim olha eu não falo inglês eu só falo português isso em japonês aí se perguntarem o que é português que a maioria não faz ideia do que seja aí você fala que é primo do espanhol e do italiano aí já ajuda eles vão achar você uma pessoa super legal alguém aqui já assistiu o Death Note americanizado na Netflix eu só assisti a versão japonesa mas me falaram que a versão americanizada não ficou muito boa não bom mas não se preocupe ok konnichiwa watashiwa quase lá o A que você vai colocar é o Rá a partícula Rá essa daqui eu vou colocar aqui pra você no comentário quando a gente vai fazer uma partícula pra ser o A a gente usa essa daí ok duas pessoas viram Raquel e Estúdios em Rom falaram que é muito ruim bom ainda bem que eu não vi então eu não vi eu só vi o mangá o anime e o live action japonês ainda o live action da Netflix e tem o Death Note original com todas as regras e a parte legal que eu achei disso é que quando você vê dentro vai abrindo tem todos os nomes que ele colocou ao longo da série inclusive o último nome que ele tá lá desesperado escrevendo de qualquer jeito também tá do jeito que ele escreveu lá muito bacana ah olha aí olha aí Thelma então qualquer coisa você fala que português é primo do espanhol já ajuda bastante vou fazer uma pergunta pra vocês qual é qualquer coisa da cultura pop japonesa que mais chama a atenção de vocês sei lá você pode botar o nome de uma música que você gosta você pode falar de um desenho um anime um filme que você gosta ou até mesmo uma marca de carro você fala ah eu gosto de coisa moderna do Japão eu gosto de uma high lux o que vocês gostam do Japão moderno? tá certo eu vou ficar só nesses não vou ver o da Netflix não J-pop boa boa eu gosto mais de J-rock mas J-pop também é bom J-pop eu lembro que tem o N-café que era bem popular você gosta do bairro ah Harajuku do Japão moderno eu gosto muito do bairro Umeda que é uma região lá do centro de Osaka que é eu acho quem já foi pra Tóquio seria muito parecido com Tóquio então outra coisa fica nesse fica nesse mesmo outra coisa bacana que você pode ver além de procurar a questão da música de filmes pra poder fazer essa ilha de idiomas eu mesmo eu gosto de jogar videogame quando tô com tempo livre o que acontece tem muito videogame que tem o áudio em japonês anime favorito Kuroko no Besky boa anime favorito fica difícil pra escolher porque eu fico tipo com dois bem próximos que é Kalo Zodíaco né Sensei e Digimon outra coisa bem bacana que eu tava falando era eu esqueci mas eu vou lembrar ah videogame eu gosto de jogar videogame nas horas vagas e tem muito videogame que o áudio é em japonês então Final Fantasy todos os Resident Evil você consegue em japonês você consegue praticamente tudo que é da Capcom em japonês e diversas coisas da Square Enix também em japonês você consegue também Monster Hunter os jogos de Kalo Zodíaco e de Super Campeões né Capitão Tsubasa no celular também Naruto muito bem Raquel Naruto é Naruto né é um clássico Naruto conseguiu assim ele é relativamente novo porque ele já é antiguinho mas ele conseguiu chegar ao status cult né de Dragon Ball e Kalo Zodíaco né e Pokémon que são tipo os três mais populares aqui no Brasil né que é Pokémon Dragon Ball e Kalo Zodíaco ele conseguiu chegar nesse mesmo nível e que não é fácil né esses outros são muito grandes e sinceramente eu não sei se outros vão conseguir chegar a esse índice de popularidade e olha que teve outros que eram muito populares também como Fumetta ou como Inuyasha mas que não chegaram a ser tão populares assim olha aí Diego realmente o DBZ é extremamente popular acho que até hoje é aquela briga né eu lembro que tinha muita briga de de fanbase né de CDZ e e DBZ tinha até alguns fangames né que eles faziam dos Cavaleiros de Ouro contra os Sayajins e tudo mais Attack on Titan também é bastante popular porém ainda tá um pouco recente acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais pra ver né qual seria o o mais popular os mais famosos de todos eles né eu não sei se ele consegue chegar pelo menos no Brasil eu sei que é muito grande muito forte já lá no lá no Oriente eu não sei o quão forte ficou aqui no Brasil o One Piece isso mesmo Raquel e Diego muito popular também e é bem antigo também eu sei que tem mais de 900 episódios se não me engano então deve ser mais ou menos ou um pouco depois de DBZ ou da mesma época que é muito longo nunca parou e olha que CDZ é longo que é de começou 86 ou era 85 alguma coisa assim foi terminar lá pra 2000 e pouco com a Saga de Hades e só o anime mas isso tudo tipo o anime inteiro tem tipo 400 e poucos episódios se não me engano não se compara a One Piece Beast Stars não não assisti que tá bom Naomi calma tá chegando aos mil já putz eu achava que tava só no começo dos 900 então já tá no final dos 900 é é One Piece é um anime que eu nunca tive coragem de assistir porque eu gosto de ver coisas assim que eu sei que consigo terminar mas eu acho que eu não conseguiria terminar One Piece um anime de mais de 50 episódios eu já acho longo hoje em dia é então tá chegando aos mil cara aí não dá eu gosto eu gosto de Death Note porque só tem duas temporadas aí tipo num instante o cara termina anime longo acho que que eu assisti eu acho que só de Juma Adventure né tem um dois e o três e agora tem um remake e CDZ porque CDZ é CDZ né é um desses tá no top dos clássicos dos cults se bem que Tokusatsu também tá muito legal eu lembro que eu gostava muito de assistir Ultraman e Kamen Rider e tá tendo vários Tokusatsu Tokusatsu passando né na Band inclusive eu vejo o pessoal comentando caso você já tenha assistido na TV aberta algum Tokusatsu esse ano comenta aí e eu fico pensando gente é interessante porque ao mesmo tempo quando você pega é animes e Tokusatsu de maior conteúdo né é você vê muita coisa cultural você pega qualquer coisa da Ghibli você vê que é puramente cultura japonesa ok infelizmente tiraram a TV Globinho né aí complica né muita gente fala mal da Globo por causa de política pra mim a Globo morreu quando tirou a TV Globinho então tem vários animes que Viagem de Heiro quem é que gosta da Viagem de Heiro eu tava lembrando aqui cara tem tanta coisa da cultura japonesa naquele filme muita você vê você vê templos vê folclore vê muita coisa e sem falar da mistura que eles fazem algumas vezes né da cultura ocidental com cultura oriental quando a gente vê por exemplo o Castelo Animado eles fazem um secretismo muito bacana da cultura oriental com a cultura ocidental bom mas por enquanto é só pessoal espero que tenham gostado a gente vai ter mais lives sucessivamente vamos ver diversas coisas legais e não se esqueçam que eu vou também esse vídeo no Youtube de se inscrever no meu canal lá no Youtube é só clicar no link da Bill e eu vou avisar aqui pra vocês também quando o vídeo estiver lá no Youtube e eu continuar fazendo stories pra vocês não se esqueçam também de estudar sempre de procurar fazer essa ilha de idioma procurar escutar o máximo possível procurar aprender sobre a cultura cultura e língua estão extremamente ligados e é isso pessoal espero que tenham gostado até a próxima eu ainda não assisti Demon Slayer cara ainda não ainda não pois é Thelma infelizmente falou pessoal boa noite fala pessoal calma aí o vídeo está acabando mas lembra que vocês podem baixar gratuitamente o meu mais novo ebook japonês para iniciantes e suas primeiras frases no idioma é muito fácil gente basta acessar japonês com arthur.com barra ebook que você pode baixar gratuitamente feito com muito carinho pra vocês eu tenho certeza que vai ser um material de estudo excelente para lhe ajudar a realizar os seus sonhos é isso gente até a próxima tchau 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 tchau